Música 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 Eu sou o Android Gamer aqui e fala com vocês é o Roberson Lera Começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez Depois de muito tempo decidi trazer aqui um vídeo do meu canal sem pc Que vocês já estavam me cobrando bastante Pra eu não parar com essa série E eu não vou parar galera Acontece que as vezes some da cabeça da gente É... Assuntos pra poder fazer o vídeo do meu canal sem pc Então desde já eu quero pedir pra vocês Pra deixar dicas aí nos comentários Dos vídeos do meu canal sem pc Que vocês queiram aí É... Que eu faça vídeos Enfim É... O vídeo como vocês viram pelo título aí Hoje eu estarei ensinando pra vocês É como vocês criarem a sua logo A sua cartoon Ou seu avatar Seja lá qual for o nome que vocês queiram chamar É... Em 3D Digamos assim E sem necessidade de pc Totalmente pelo seu smartphone Você pode estar usando aí Para o seu canal O aplicativo que estarei usando É o Vime Creator Studio Que estarei deixando o link dele Ah não é o Vime Avatar Creator Mas enfim Assim que vocês entrarem no aplicativo Na primeira vez que vocês entrarem no aplicativo Ele vai pedir pra vocês Pra vocês logarem com sua conta Ou do Facebook Ou do Google Plus Que é no caso o Gmail Ou a sua... Ou vocês vão criar uma conta Dentro do próprio aplicativo E lembrando que pra vocês Entrarem no aplicativo pela primeira vez Vocês vão precisar de uma conexão com a internet E eu creio que vocês que estão vendo o vídeo agora tenham Enfim Aqui tem um personagem que eu criei E vocês vão poder criar aí Assim que vocês entrarem no aplicativo É... Aqui na opção de mudar roupa Infelizmente vocês não vão poder mudar itens Como camisa Sapato É... Calça Colocar fones de ouvido Num boneco Sem que vocês comprem Com dinheiro Porque tipo assim Esse aplicativo aqui É como se fosse um jogo Vocês já estão vendo aqui Que tem um dinheiro E tem um diamante Eu tenho dois mil diamantes aqui E vocês podem comprar com esses diamantes Mas tem alguns itens Que são bem caros Que vocês basicamente Não vão poder E também tem isso aqui Que só pode comprar Com dinheiro E não com diamante Enfim Aqui tem um boné aqui Que é a opção de itens Para a cabeça do teu personagem Eu gostei bastante Desse fone aqui Desse fone de ouvido Como vocês podem ver Precisa de dinheiro aqui Precisa desse dinheiro E um aqui Que é... Para poder É... Comprar esse item E como é que a gente vai fazer Se a gente quiser usar esse item aí É bem simples Vocês tem duas opções Ou vocês vão clicar aqui Nesse botão aqui Que eu estou clicando aqui agora E esse personagem Ele vai fazer uma pose Para mostrar aqui o item E vocês podem estar tirando uma print E aí vocês podem estar usando aí Um aplicativo Para poder cortar essa imagem Deixar ela quadradinha Do tamanho ideal Para usar no canal de vocês Ou você pode comprar aí Juntar dinheiro Nesse joguinho aqui Que esse aplicativo É basicamente um jogo E comprar Mas enfim Tem outros itens aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui tem roupa Tem camisa Tem calça Tem sapato E entre outros itens aqui Mas vamos fazer do jeito certo Clicando aqui na opção Do rosto aqui em cima Vocês vão poder mudar aqui O rosto do seu personagem Afinando Ou deixando o rosto Do seu personagem Um pouco mais cheinho Aqui no cabelo Vocês podem estar mudando O estilo do cabelo Aqui nessas setas De esquerda ou direita Eu basicamente Quero esse aqui mesmo E vou deixar verde aqui Que a gente vai virar o coringa Aqui a gente pode mudar A tonalidade da nossa pele Deixando ela mais clara Ou mais escura E como a gente vai fazer o coringa Vou deixar aqui mais clara É Aqui Arrastando aqui Tem a opção de mudar a barba Vou deixar a barba O coringa não tem barba Mas vou deixar verde também E É A gente pode também mudar o estilo Da nossa barba Eu deixei essa barba mais rala Mas tem essas outras opções De barba Que você pode estar usando aqui É É Faqueta Caralho Barba feia Dá desclama A que eu mais gostei Basicamente Foi essa rala mesmo Que vocês viram Essa aqui E enfim Essa aqui é a opção de sarda Onde você pode estar colocando Pontinhos aí No seu personagem Isso fica a critério de vocês Aqui no nariz É o estilo do nariz Você pode afinar Ou engrossar o tamanho Do nariz Do seu personagem É Aqui é o olho Você pode estar mudando A cor do olho Mudar também O estilo do olho Do seu personagem E eu vou deixar o olho Também verde Vai ficar todo verde Esse nosso personagem Aqui a sobrancelha E basicamente Vou deixar verde também Pra combinar tudo direitinho E aqui a boca Qual é a cor que a gente vai usar Verde é claro Mas eu não vou gastar Muito tempo Procurando cor Vou colocar logo Essa cor aqui Meio feia pra caralho Mas não tem problema não E arrastando pra esquerda Ou pra direita A gente pode mudar O estilo Da boca do nosso personagem Aqui Aqui na orelha Vocês podem estar mudando Também o estilo da orelha Deixando menor Ou maior Aqui no óculos Vocês basicamente Vão poder colocar Um óculos aí No seu personagem Aí fica a critério De vocês Qual óculos Vocês vão usar Eu gosto bastante De fazer personagens Com óculos assim Meio quadrados Assim Eu gostei E vou deixar esse óculos verde Que já combinou aqui Com o nosso personagem Enfim Aqui na última opção É pra vocês mudarem Na verdade Nem sei o que É pra botar O seu personagem Aqui pra poder ver ele Como ficou Arrastando aqui Para a esquerda Ou para a direita E pra salvar É bem simples Mas antes disso Clicando nessa opção Aqui Vocês vão poder Com a câmera Mudar o fundo Da imagem Vocês podem estar aí Tirando a foto Sei lá Da sua casa E aqui em biblioteca Vocês vão selecionar O plano de fundo Do aplicativo E aqui em álbum Vocês vão selecionar A imagem aí Que tem no seu smartphone Você pode estar usando Sei lá Uma imagem do seu canal Com a logo do seu canal Seja lá qual for Mas eu vou querer Esse aqui mesmo Essa opção Que eu nem sei qual é Ah é a opção Se vocês quiserem criar Outros personagens Mas a gente não quer Deixa eu colocar aqui Em beleza Aqui a gente já pode Clicar aqui no X E clicar aqui em sim Para poder salvar Aqui o nosso personagem E vai aqui salvar O nosso personagem Aqui Eu vou esperar aqui Ele salvar E já volto Bom galera Eu voltei aqui O nosso personagem Já está criado aqui Com o cabelo verdão Aqui todo verdão Saca só a naipe do moleque Mas enfim Caramba malandro Eu fui arrastar E joguei o bicho Para o lado Ficou de cara feia Para o meu lado Calma caralho É para vocês Salvar Meu Deus do céu Para vocês poderem salvar Basta clicar aqui Em Go E vocês vão clicar aqui Em etiquetas E automaticamente O aplicativo Vai fazer diversas poses Diferentes Com o aplicativo E vai salvar Essas imagens Na sua galeria Isso que é bem legal E só clicar aqui Em fechar E bora Conferir aqui na galeria Se realmente Salvou As nossas imagens Cadê a galeria Aqui a galeria E só arrastar aqui Para a pasta Do aplicativo Que fica logo aqui abaixo Como vocês podem ver Já criou aqui Infelizmente Fica com esse Essa marca d'água Do aplicativo Mas isso eu acho Que não vai atrapalhar Muita gente não É Aqui Eu gosto basicamente Mais dessa foto Aí você pode estar usando Essa imagem Para colocar aí De logo do seu canal E é basicamente isso Já está criado aqui O nosso personagem Mas vocês vão ver Que não está com a qualidade Totalmente boa Ele fica se eu não me engano Deixa eu ver aqui A resolução Fica em 384x384 Então Ela está com a imagem Um pouco Pixelizada Então a gente vai baixar também O aplicativo Deixa eu procurar ele aqui O Noise Reductor Que é Reducer Sei lá como é que pronuncia Isso de caralho Mas enfim É um aplicativo Que vai servir Para a gente Reduzir O ruído Das nossas imagens Aqui você pode estar Tirando uma foto Ou pode estar escolhendo Uma foto da galeria Vou escolher aqui da galeria E vou selecionar Sei lá Essa imagem aqui mesmo Do aplicativo Que ele automaticamente salvou Não sei como Mas enfim E aqui em Smoke Que tem essa opção Aqui para arrastar Aqui quanto mais vocês arrastarem Ele vai diminuir o ruído Mas não é essa imagem Que a gente quer Essa imagem está bem escruta Deixa eu tirar essa imagem aqui Colocar uma imagem Qualquer aqui Deixa eu colocar essa imagem Essa imagem anterior Que eu já tinha criado Anteriormente Esse aqui dele Piscando o olho E aqui cada vez Que vocês arrastam aqui Smoke Ele vai deixando Sua sua imagem Oxi Qual foi velho Mudou aqui Mas enfim Sempre que vocês clicarem Em Smoke Ele vai deixar A sua imagem Com um pouco mais De qualidade Como vocês podem ver Aí Porém Quando vocês fazem Isso Ela perde um pouco Dos detalhes Tipo O contorno Da sua imagem Ela vai ficando Um pouco mais quadrada Mas em compensação Vocês vão ganhando Mais qualidade Depois disso Basta vocês clicarem Aqui no Vzinho Vocês clicam aqui E do not show again Que é a imagem Que sempre que você salvar Não vai aparecer Mais essa imagem E só clicar aqui Na opção IES E esse aplicativo Automaticamente Ele vai alterar Aquela imagem anterior E vai substituir Pela imagem Já editada Pela gente Aí a imagem Vai estar com um pouco Mais de qualidade E vocês vão poder usar Como avatar Como logo Seja lá qual for Que vocês queiram chamar Aí para o seu canal Bom galera Esse são mais vídeos Do canal Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí No vídeo Que vai ajudar bastante Esse é o seu primeiro vídeo Que está vendo aqui no canal Aproveita e se inscreve aí Que vai ajudar bastante O canal Chegar a meta desse ano Que é de 20 mil inscritos Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau